Até hoje o BBS adicionou muita coisa, e eu vou te falar tudo de melhor que o Brasil Sinalador ganhou até os dias de hoje, incluindo coisinhas da nota de ação que tá pra chegar. Opa, eu sou o DG e bora começar das coisas mais comuns até chegarmos nas coisas mais daoras adicionadas até hoje. Pra começar com algo simples, vamos falar do clima dinâmico. Bom, se tu curte uma chuvinha pra dar aquele realismo daora, agradeça o clima dinâmico. Essa gente inventa cada coisa! Com ele nós temos a possibilidade de em algum momento chover na nossa gameplay, que é algo bem interessante. Mas também vou deixar aqui pra falar junto do período realista, que é uma opção que você ativa e deixa o BBS pegar o horário que você tá jogando e aplicar no jogo. Se tu tá jogando de noite, o BBS tá de noite. Se você estiver jogando de tarde, o BBS vai ficar de tarde. Dá pra entender, né? Mas temos muito mais do que apenas clima. Vamos falar sobre a nossa empresa dentro do jogo. Aqui eu vou englobar tudo. O nosso salário, o sistema de dinheiro, a loja e principalmente poder alugar ônibus. Isso ajuda muito quem não tem muito tempo pra jogar no BBS e ficar farmando dinheiro, né? Então é algo muito legal além do sistema de contabilização de freadas bruscas, atrasos e até o bônus de dinheiro. E a função de decretar falência. Mas isso aí a gente deixa quieto. Também não vamos esquecer que tem como você fazer seu próprio cachar com foto, nome e função dentro da empresa. Além de poder colocar um banner da sua empresa, que será exibido na garagem. Ufa, foi muita coisa, né? Essa parte é muito complexa. Mas não se preocupa, que agora vamos pra algo mais simples, que todos aqui gostam. Claro que eu tô falando das otimizações, um dos pontos mais fortes do BBS. Esse aqui eu dedico a todos que tem celulares ou computadores mais fracos. Inclusive, se vocês tem vídeo meu de BBS, agradeço as otimizações dele. Porque no início do canal, o meu celular só aguentava o BBS. Não é nem zoeira. Mas não só de otimização, vive o BBS. Claro que vamos falar das suas partes favoritas, os mapas novos. Seja os mais antigões, como o Pinheirinho Map, até os mais novos tipo Colombo, Erau Ca... Atenção, mapa novo identificado. Iremos falar dele mais na frente no vídeo. Aguarde pacientemente enquanto reconectamos a chamada. Mas todos gostam dos mapas novos que chegam. E certamente o meu favorito até agora foi o de Colombo. O primeiro mapa metropolitano do BBS. Ele é certamente incrível. Porém, temos um problema. A gente precisa andar por esse mapa de alguma forma, né? E é claro que não vamos fazer isso a pé. Nós sempre contamos com a ilustre presença dos novos ônibus do Busby Assomador. A variedade é grande. Temos clássicos, como o Torino 2007, o VIP 2 e uma pilha desses. Mas também temos novos que são incríveis, como o VIP 4, o Millennium 4... Atenção, ônibus novo identificado. Tá, tá, já deu pra entender. Vamos falar sobre ele depois. Mas certamente ele é um ônibus incrível. Direi apenas isso. Mas bora parte pra algo meio polêmico. Por isso eu quero a sua opinião. Vamos falar da colisão no BBS. Ih, rapaz... Isso chegou na última detalhação e realmente é algo legal de se ter. Mas vamos combinar. Os carros se batem bastante e isso acaba atrapalhando a gameplay. Você me diga aí nos comentários. Você, você mesmo, gostou de ter a colisão ou não? Acho que foi realmente uma novidade legal? Eu quero muito saber a sua opinião. Mas em contraparte a isso, tivemos algo muito bacana. A inteligência é melhorada de todo o tráfego. Olha só. Olha lá. Olha lá. Só olho pontos. Dá pra ver uma suavização melhor nos movimentos dos carros. E finalmente eles colocaram algo que eu pedi em um vídeo mais ou menos um ano atrás. Olha que legal. Que foi deixar os ônibus realmente entrarem no terminal e fazerem rotas. Eles não literalmente fazem as rotas, mas eles entram ali no terminal. Ficam ali parados por um tempo. Realmente deixando mais realista. Eu espero que eles melhorem ainda mais esse sistema no futuro. Seria algo incrível se eles fizessem isso. Mas mano, uma coisa que eu tiro e já parou pro BBS são os gráficos. Desde 717 que eles deram uma repaginada espetacular nos gráficos do jogo. Meu amigo, olha o antes e o depois disso. Olha a diferença absurda. O jogo ficou lindo demais. E certamente fez uma grande diferença nessa mudança de gráficos do jogo. Não é à toa que ele tá num nível tão alto aqui no vídeo. Mas além dos gráficos, o jogo pode ficar mais repetitivo, né? Então eu acho que os mods de skins são uma adição essencial pro Brasil. Já que vai deixar a gameplay mais variada, né? Você pode trocar a pintura da lataria ou do volante do ônibus. Só tá faltando agora a mod de ônibus de mapa, hein? Se tiver isso alguma hora, a constata vai ser a melhor coisa de todas. E bom, vamos falar daqui brevemente do que todo mundo queria. A nova atualização do BBS. Pra quem não viu os outros vídeos que eu postei, já vou começar pelas novidades. Teremos pelo menos dois novos ônibus, sim. E também teremos um novo mapa. Além de tudo, temos uma nova função chamada horário de pico. Que vai deixar os pontos meio lotados, pelo nome você já sabe, né? Tão lotados que só vai conseguir entrar no ônibus e deixar o like e se inscrever no canal. É complicado. Mas se você quer saber mais sobre isso, não se preocupa. Esse vídeo aqui é perfeito pra você. Eu falo os detalhes sobre a atualização dele. Muito obrigado pela presença e falows!